O que eu preciso entender é que a prática e o culto, ele vem antes da teologia e da reflexão sobre isso. Isso faz parte de toda a tradição bíblica, né? Deus primeiro salva, depois vem a lei. Jesus primeiro vem ao mundo e come com os pecadores, depois vem a reflexão sobre o que aconteceu e quem é Jesus e tudo mais. Então a prática da igreja antecede a sua reflexão e a sua doutrina. Então isso é uma das coisas importantes. Até o Justo Gonzalez, num dos livros dele, sobre um pequenininho, um livrinho bem interessante sobre a história da doutrina, ele sempre apresenta isso. A doutrina segue a prática de culto. Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem! Começa mais um BTCast, o de número... 558. Eu sou Cacau Marques e Santa Ceia não é Santa Ceia, hein? Olha aí. Meu Deus. Desculpa. Acontece. Aqui fala o André Daniel Reink e eu sou do tempo em que a ceia era com vinho e todo mundo tomava do mesmo cálice. Eita, afasta de mim esse cálice que veio com Covid. Aqui é a Cíntia e será que a ceia de verdade é um banquete, é um jantar, é só um pedacinho de pão? Não sei. Nós vamos descobrir isso hoje, gente. Se vocês estão fazendo a ceia certa, se você já participou de alguma ceia na sua vida. Vamos botar as memórias religiosas de vocês, ouvintes, em xeque hoje. Vocês vão ver. Brincadeira, pessoal. Não precisa ficar preocupado com isso. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa série sobre origens cristãs, falando sobre a ceia, né? Inclusive, eu usei um termo aqui que os batistas não gostam muito, né, Reink? É Santa Ceia, né? O batista não gosta muito que fala Santa Ceia. Eu gosto muito, eu gosto muito. Me fizeram essa pergunta no meu simulado de concílio. É Santa Ceia ou não é? Aí tinha que falar que não, que era a ceia do Senhor. Eu não sabia. Ai, minha nossa senhora. Mas no concílio mesmo não perguntaram. Mas tá jóia. Vamos lá, então, conversar sobre esse assunto importantíssimo, só que depois dos nossos recados paroquiais. E nos recados paroquiais, essa semana, galera, é o seguinte, falta praticamente um mês para o nosso BT Day em Londres. Se você mora na Europa ou conhece alguém que mora na Europa, faça um esforço relacional para estar com a gente lá em Londres. Londres, no dia 13 de julho, em Londres, numa igreja linda, uma igreja anglicana, histórica, coisa mais linda. Vamos ter um encontro dos ouvintes do Bibotalque. Mas olha só, eu tô falando aqui encontro dos ouvintes do Bibotalque, que é muito mais legal a gente se encontrar se você nos ouve. Mas se você conhece um amigo que é crente e gosta de uma boa teologia, quem sabe, você até já falou do Bibotalque pra ele, mas ele ainda não engatou. Quem sabe ele nos conhecendo, ele passe a ser nosso ouvinte. Porque assim, galera, uma coisa eu prometo pra vocês. Não tem como ser ruim. Alexandre Melhoranza e André Heinck falando sobre o Antigo Testamento. Alexandre Stornhefa falando sobre o período intertestamentário. Vitor Fontane e Cacau Marques falando sobre o Novo Testamento. E nós tudo falando sobre missão e apocalipse num BT Cast gravado ao vivo. Sem contar que quem já foi num BT Day sabe toda a animação. Eu procuro manter o ritmo lá em cima, a galera animada, sorteio de livros. Então aproveita que o BT Day vai acontecer no dia 13 de julho em Londres. Avisa todo mundo que mora na Europa, tá bom? Avisa para estarem... Eu sei, gente. Claro, eu... Calma, calma. Pô, o Bibo fala como se fosse pegar um trem e eu tô ali em Londres. Não, gente, eu sei que às vezes tem que pegar um aviãozinho e tal. O negócio não é tão simples. Mas eu tô dizendo pra fazer um esforço relacional, tá bom? Se você mora perto de Londres e de fato um trenzinho, uma hora de viagem resolve, você tem que estar com a gente. Faz um esforço pra passar o dia com a gente neste BT Day que vai acontecer em Londres. Vai ser incrível, galera. Sério, vai ser demais. Eu espero vocês no BT Day em Londres no dia 13 de julho. E quero dizer também que você pode estudar teologia com a turma do Bibotalque. O nosso curso de teologia, a EBT, a Escola Bibotalque de Teologia, está com 30% de desconto no plano anual. Sério, vem estudar teologia com a gente, porque eu, Cacau e o Marques, estamos ali constantemente ensinando a galera. Temos o grupo no Telegram, sorteio de livros. Temos módulos novos a cada três meses, aulas semanais. Temos orientações teológicas que acontecem ao vivo de 15 em 15 dias. Então muita coisa boa ainda está pra acontecer na EBT. E se você pegar o plano anual, você tem 30% de desconto. Vai ter acesso a tudo que nós já publicamos e tudo que iremos publicar neste um ano que você vai ficar com a gente. Sério, vem estudar teologia numa linguagem que você gosta, que você confia. Com a turma que você já ouve aqui no BT Cast, tenho certeza que você vai aprender demais estudando teologia com a gente. A EBT, a Escola Bibotalque de Teologia, é a sua porta de entrada para o estudo teológico. Sério, Bibo, às vezes eu ouço vocês e eu não entendo muito assim. Eu fico meio, eu acho vocês muito profundo. Então assim, eu quero dizer pra você que a EBT, a linguagem ainda é mais acessível. Fora que a EBT, a gente tem aulas pra desenvolver um assunto. Não é um podcast de uma hora. São aulas desenvolvendo o assunto. Linguagem bem simples, introdutória. Tenho certeza que você vai se amarrar no nosso jeito de dar aula. Então, link aqui na descrição deste post para você estudar teologia com a gente. Tá? 30% de desconto no plano anual. Vem estudar teologia com a gente. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar então da Ceia do Senhor, mas nós já temos vários BTCast sobre Ceia do Senhor aí. Você pode procurar. Você vai achar várias abordagens diferentes, inclusive, né? Algumas falando da parte mais doutrinária, alguns falando da parte mais prática e da parte histórica também. Mas nessa série nós falamos das origens. Nós voltamos lá no que ficou convencionado chamar de cristianismo primitivo, coisa da época, coisa nesse estilo aí, né? E nós falamos sobre vários assuntos a respeito das práticas cristãs do início da igreja. E agora nós vamos falar da Ceia, tá bom? E a Ceia do Senhor, claro, é uma prática aí super difundida na cristandade. Pouquíssimas tradições cristãs não celebram a Ceia do Senhor. Eu lembro quando eu descobri isso, eu fiquei chocado. Porque eu achei que era o único universal cristão era a Ceia. E descobri que não era. E não basta a gente ter perspectivas diferentes. Até a prática, às vezes, é considerada para alguns que não deve ser feita e tal. Mas, em geral, 99,5% da cristandade celebra a Ceia ou a Eucaristia em alguns das suas formas. E das suas interpretações teológicas. Mas de onde veio tudo isso? Quais são as fontes dessa prática? Como a Ceia era encarada lá nas origens cristãs, no início da igreja? E, se der, a gente fala um pouquinho como é que se transformou até aqui. A gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, eu acho que vale a pena começar primeiro trazendo a memória aí um pouquinho do propósito da nossa série, né? O Cacau já deu... Afinal de contas, eu e o André somos memorialistas. Trazer a memória para nós é muito bom. Excelente, gostei. É, eu tô aqui no meio de dois batistas, então vamos aproveitar, né? Não vai ter jeito. Mas só pra gente lembrar aqui que a série, ela tem como teto aí, né? O século IV. Eventualmente, a gente comenta alguma coisa depois disso. Mas a gente foca realmente nesse período da igreja neotestamentária e alguns escritos mais localizados no I até o IV século. E lembrando, gente, que assim, eu acho que eu deixei isso muito claro nos outros episódios, né? No primeiro a gente falou aí do culto como um todo, no segundo a respeito do batismo. E que a gente não tá aqui tentando achar a liturgia correta, a forma correta, o jeito que tem que ser hoje. Porque esses ritos, né? Essas práticas, elas sofrem transformações. Então, e elas são diversificadas, na verdade, desde o princípio. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente vai perceber que na própria leitura dos textos bíblicos a gente vai encontrar uma diversidade. Então, eu gosto muito de uma fala do Rusto Gonzalez, que ele fala que a gente tenta pensar na igreja neotestamentária como tendo um padrão e que depois foi se diversificando. Mas, na verdade, o caminho é quase que o oposto. A gente tem uma grande diversidade que depois vai tomando aí alguns moldes. E, ao longo desses primeiros séculos, o que a gente tem realmente é uma grande diversidade de práticas e de significados atribuídos. Então, gente, a gente não vai dar a resposta definitiva, assim, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas vão lá nos podcasts e comentam Poxa, mas qual que é o certo? Não falou qual que era o certo e tal? E qual que a gente tem que fazer? Gente, não é o nosso propósito e a gente não consegue realmente enxergar isso. O que a gente percebe é uma igreja diversificada, uma igreja plural, construindo uma teologia, partindo de uma diversidade para algo mais institucionalizado. Isso não somente nas práticas litúrgicas, mas na própria organização da igreja. Então, a gente tem que estar muito claro aqui que a gente não vai responder qual que é a ceia correta. Mas a gente vai perceber várias nuances, na verdade, né? É porque a gente tem essa visão meio originalista da coisa, né? Que se a gente conseguir retornar lá no passado e tal, a gente vai encontrar, de alguma maneira, o cristianismo essencial e tal. Isso até, de uma perspectiva histórica, é complicado, mas também é complicado de uma perspectiva teológica, tá, gente? Porque a gente não tá falando de um Deus que agiu lá no passado e ficou lá. Então, há maneiras diferentes de relacionamento com Deus da igreja. Mas aí eu tô trazendo um jeitinho mais pastoral de falar isso aí. Maneiras de lidar com Deus e com a revelação durante a história também, né? Então, eu tô falando isso porque algumas pessoas, e aí que fica uma revelação aqui, algumas pessoas que acompanham o Bibotal, que até participam do DBT às vezes, falam assim, nossa, mas eu tô preocupado porque muita coisa que eu acreditava, muita coisa que eu via tá sendo desconstruída e tal. Primeiro, calma, gente. Você não tá jogando tudo isso pra fora, no lixo, não. Sua experiência com Deus, seu conhecimento, essas coisas todas estão sendo adicionadas. Claro que tem coisas que a gente vai transcendendo, que a gente vai deixando pra trás. Isso aí é normal na caminhada cristã de todo mundo, todo mundo que participou aqui. Mas também tem coisas que simplesmente vão ter abordagens super diferentes. E tudo bem também, entendeu? Não tem nenhum problema quanto a isso. A gente continua vivendo com o coração sincero diante de Deus, buscando a palavra e buscando aplicar da melhor maneira possível esse conhecimento de Deus aí. Então, não fiquem ansiosos por coisa alguma, muito menos por esse BTQ. Então, fiquem tranquilos, tá? Não, não tenho expectativas erradas, gente. Não tenho expectativas erradas. Nós não estamos aqui pra dar respostas definitivas, mas pra fazer uma análise daquilo que a gente consegue perceber por meio dos textos bíblicos. Como eu já disse, também nos outros dois, é um motivo de discussão entre os teólogos que lidam com questões da adoração na igreja primitiva. E, gente, essas discordâncias são realmente muito grandes. Você vai ver, né? Quando você lê material mais técnico sobre isso, um tá lá citando o outro, discordando. Um vai dizer que haviam dois tipos de reunião. Outros vão dizer que tinha só um tipo de reunião com esse jantar ou com essa refeição. Aqui já dando spoiler da minha fala, né? Obviamente que tinha essa questão de uma refeição incluída no encontro dos primeiros cristãos. Era uma prática comum, realmente, deles comerem juntos. Isso fica claro desde o livro de Atos. E antes do livro de Atos, antes da própria igreja, isso fica claro por meio dos evangelhos, onde Jesus muitas vezes se reuniu pra comer com os seus discípulos e com outras pessoas também. Ele era, às vezes, criticado por comer com pessoas dos quais não era ali esperado. Como, por exemplo, a história de Zaqueu, né? Ele vai lá comer com o Zaqueu, com o publicano, né? Não é pro Mateus. É, exatamente. Então, assim, gente, pensar nas refeições no mundo antigo, a gente tá falando de uma prática que era muito comum a eles, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Até uma vez eu vi um pastor conhecido meu dizer assim, enquanto Jesus falava, o povo mastigava. Ah, eu tenho uma experiência gaúcha sobre isso, hein? Quando a gente foi lá em Porto Alegre, André, enquanto nós falávamos, o povo tomava chimarrão. Chimarrão também, tá? O chimarrão tem a mesma lógica, né? Por isso que ele é sempre coletivo. Exato, é comunitário. Você não toma chimarrão sozinho. É cansativo tomar o chimarrão sozinho. Você sempre tem que ter, pelo menos, um parceiro pra tomar junto e se intercalar, né? Mas a coisa do comer junto, né? Ele tem um significado antropológico muito forte, né? Isso faz parte da cultura humana, o ato de sentar e comer junto. E é por isso também que se estabelecem os tabus alimentares, né? As coisas que você come definem a tua cultura e as coisas que você não come definem a tua cultura, né? E o comer junto é um ato de comunidade, é um ato que estabelece vínculo com as pessoas, né? E isso é comum a todas as culturas e todas as religiões também, antigas e atuais também, né? Todas as religiões, de alguma maneira, têm algum vínculo com o ato de comer alguma coisa em algum momento, algum tipo de banquete, né? Então, isso faz parte da... Essa comensalidade, ela faz parte da experiência humana religiosa, né? Então, isso é sempre importante partir desse ponto, né? E no geral, né? Então, por isso que até quando, às vezes, eu vejo, né? Eu vim à igreja, acho que eu vim de Porto Alegre e fazia almoços todos os meses, coletivo da igreja. Deve ficar depois do culto, meio-dia, o almoço, o pessoal conversando e tal. E existiam pessoas que, às vezes, criticavam isso, né? Às vezes, ah, o cara vem pra igreja só pra comer e tal. E aí, eu digo, cara, não, tinha que ter mais, sabe? É ao redor da mesa que você vai se aproximar, de fato, das pessoas. É que tu vai conversar com ele, tu vai entender quem ele é, vai saber onde é que trabalha, o que faz da vida. Tu vai se aproximar dos dilemas dele. Então, são experiências, na verdade, muito bonitas e que não tem que ter, assim, ah, tem que ter um momento de devocional agora pra ser uma confraternização. Não, o estar junto já é a comunhão em si, né? E isso é muito importante na prática religiosa antiga e a nossa hoje também, né? E isso aparece nos evangelhos, né? Fica muito claro. Eu gosto do evangelho de Lucas e quem faz essa observação é também o Russo Gonzalez, no comentário dele, que o Lucas é o que mais apresenta cenas de banquete e de jantar, né? Talvez por esse olhar um pouquinho mais histórico que ele tinha, ele traz realmente muitas cenas. Então, gente, não é raro você ver as pessoas comendo. E por que a gente tá falando tudo isso? Pra dizer que a ceia, ela não parte do nada, né? Ela já traz um background, ela já traz aí questões históricas, sociais, religiosas, né? Mais envolvidas, como, por exemplo, essa ideia, né? De que os judeus já se reuniam pra comer, né? Esses banquetes, esses... não banquetes, né? Esses jantares fraternais, vamos dizer assim, e que envolviam alguma bênção, alguma oração, né? O próprio termo eucaristia que a gente comentou aqui, ele quer dizer literalmente ação de graças, né? Então seria aquela oração pelo alimento, né? Aquela bênção sobre o alimento. Então isso a gente já vê no próprio judaísmo. E lembrando, e a gente falou muito bem isso, tava, inclusive, eu e o Heinke no primeiro episódio, a gente deu um panorama sobre isso, que a igreja, ela é formada inicialmente de judeus e depois vai sendo adicionado aí o gentil, ela vai se tornando gentílica. E também no mundo gentil, a gente tem a presença aí de jantares, né? Dos simpósios, a gente tava até conversando um pouquinho aqui antes. E aí, vou até deixar, deixa aí pro... deixar a deixa é ótimo, né? Vou deixar aí pro Heinke falar um pouquinho mais sobre isso. É muito simples, na verdade. Existe um termo que vai dar origem, simpósio universitário, né? Uma das formas de reunião se chama simpósio de apresentação, de pesquisas e tal. Isso vem do mundo greco, greco-romano, né? Uma prática muito antiga grega que vem do simpósium, que significa literalmente beber junto, em que você fazia... era uma atividade formal, né? Não era simplesmente convidar alguém pra jantar, mas era uma atividade formal em que você tinha uma série de convidados importantes que vinham pra sua casa, em que você estabelecia uma espécie de programa, de roteiro, né? Quer dizer, você tem a refeição em si, o banquete, né? Em si. Tinha e podia ter, por exemplo, oradores convidados que vão falar sobre algum tema filosófico e tal. Pode haver um debate político, pode haver teatro, pode haver dança, música, seja o que for. Então, nesse evento programado, e no qual também tem vinho em abundância. Então, o pessoal manda ver no vinho durante esse evento. Ou, às vezes, não. Alguns são um pouco mais abstêmios, mais contidos. Mas é a frequência do vinho, né? Por isso que o termo é beber junto, né? Porque bebendo junto, você se alegra junto, você... E você sabe, né? O vinho, ele solta a língua. Ele solta. Falta as inibições, né? Então, é por isso que ele tá também... Ele aparece muito na própria tradição bíblica, né? O banquete do Messias é um banquete onde o vinho é abundante. Na expectativa da vinda do Messias, né? Então, por isso até essa figura de Jesus o tempo todo comendo com as pessoas. E bebendo com as pessoas, e bebendo vinho, ele é justamente um anúncio de que o Messias está entre nós. Que Deus está entre nós, que o reino chegou. Então, isso faz parte de uma perspectiva simbólica que tá contida no ato de estar junto. E isso vem junto lá nesse elemento do simpósio greco-romano. Que vai se espraiar pelo mundo do Oriente Próximo por meio depois de Alexandre o Grande, né? E as práticas gregas que vêm embutidas no helenismo. Que vai acabar tocando também no mundo judaico, né? Isso entra lá. Então, assim, nós estamos falando de uma ceia que ela tem fontes, influências, vamos colocar assim, né? Diversificadas, né? Tem influência diversificada. Esse simpósio colocado aí, tanto pela Cíntia quanto pelo André, né? Sobre essas reuniões, né? E a gente encontra, muito interessante, que os relatos da chamada Última Ceia. Que em vários outros sentidos é a primeira ceia também, né? Esses relatos são relatos que sempre envolvem o discurso, né? Sempre envolvem Jesus Cristo falando, né? Em João, quase não descreve o que eles comem e bebem, só descreve o que eles falam e as perguntas, né? Praticamente. Mas a gente tem isso ali também. Não é só, não foi só uma refeição. Até porque ninguém come com o outro sem falar nada, né? Sempre tem um assunto do jantar, né? Pré-programado ou não, né? Sempre acontece. Hoje em dia as pessoas até comem juntos sem falar nada. É, então eu ia falar. Comendo celular, né, cara? Uma coisa meio fast food, comendo vendo celular. Estou falando com outra pessoa que não está presente, né? Você está falando com o mundo inteiro, né? Menos com aquela pessoa, né? Isso. O melhor jeito de ignorar uma pessoa é jantar com ela e olhar só para o celular, né? É isso aí. Pois é. A gente se perdeu um pouquinho aí dessas práticas, né? A educação. Mas isso até fala um pouco sobre isso também, né? Em que a gente tem uma visão muito conceitual sobre as coisas e pouco material, né? Veja uma coisa interessante. Quando você estava falando, eu pensei. Jesus conversou com um monte de fariseus, conversou com alguns saduceus, não muitos, né? Conversou com Pilatos, conversou com a galera, conversou com os samaritanos e tal. E você não vê ele sendo repreendido por conversar com pessoas, mas você vê ele sendo recriminado por comer com pessoas, né? Enquanto a gente gosta muito de repreender as pessoas que conversam com as outras, porque a gente é meio avesso ao diálogo, mas a parte do comer para nós não significa grande coisa, né? Então a gente está falando de um mundo que é bastante diferente do nosso, né? Essa questão do comer faz parte. E a gente falou aqui dessas fontes gregas, mas eu queria retomar um pouquinho sobre o quão judaica era a ceia do Senhor no início do cristianismo. Mas se a gente puder voltar mais um pouquinho, o quão judaico foi a primeira refeição cristã ali de Jesus com os discípulos. Porque eu sei que tem um debate sobre isso. Até já vi que o Scott McKnight e o Kostenberger, eles têm posições diferentes sobre isso. Como que vocês veem essa questão aí? Já que a gente está gravando na Semana da Páscoa, né? Você não está ouvindo na Semana da Páscoa, mas nós estamos gravando. Eu sei que é uma discussão, mas me parece que a questão da origem judaica do negócio não há negativa em relação a isso, né? Jesus estabelece esta santa ceia, né, Cacau? Ele estabelece ela na noite em que ele foi traído. Ele está celebrando a Páscoa naquele momento com seus discípulos, né? Ele está fazendo aquilo que mais tarde vai se desenvolver no judaísmo como ceder, né? Que é a refeição da Páscoa. Mas o que é interessante desse evento, que é absolutamente judaico, por quê? Porque ele vem determinado na Torá, né? Você vai fazer a relembrança, a memória da Páscoa a todos os anos nesse jantar da Páscoa. Que vai comer o cordeiro, aparece o texto falando que Jesus bota a mão no cozido da carne em dado momento, que às vezes existe um prato, uma comida que está sendo servida. Eles comem as ervas amargas, tem o pão ázimo, né? Que está dentro da Semana dos Pães Ázimos. Então é uma festa judaica que está sendo celebrada naquele momento. Só que essa é uma festa judaica que no momento em que Jesus a celebra, isso é o dado curioso, nós estávamos falando do simpósio, né? Porque se você olhar a Torá e o que é comido lá no êxodo original, lá o de Moisés, não tem vinho. Ele não tem, tem algumas determinações muito vagas, do tipo, ah, vamos ter que lembrar do que aconteceu no êxodo. Mas são determinações vagas, não tem um ritual estipulado. Quando você chega em Jesus, já tem um ritual estipulado de alguma maneira, alguma coisa estão fazendo. Eles cantam um hino, tem um discurso de Jesus, tem o vinho sendo bebido, e o vinho é o grande invasor dessa história em relação ao ritual judaico mais antigo. Esse é o dado curioso. E ele vem de onde? Ele vem justamente do simpósio grego. Quer dizer, a influência do simpósio grego, do helenismo sobre o judaísmo palestinense, nessa tempo todo, já incluiu nesse ritual, nessa cerimônia, de alguma maneira, o vinho, que vem como esse elemento do mundo pagão para dentro do judaísmo e já está incorporado na época de Jesus. Depois, mais tarde, acho que é depois do ano 150, mais ou menos, depois de Cristo, esse ceder vai começar a ganhar a caracterização que acompanha o judaísmo até hoje. Então, o que é contado ali, a história que é lida, o cântico que é cantado e tudo mais. O tipo de alimento que é preparado e tudo mais. Mas na época de Jesus já tem essa influência do helenismo na própria bebida do vinho, em composição dessa festa. E nessas fontes posteriores, o vinho está incluído, ou não? O vinho está incluído. Ah, que interessante. Então, isso é um dado curioso, porque Jesus, naquele momento, quando ele estabelece, e isso eu acho fantástico, é para eu que gosto muito da questão do símbolo. No momento que ele estabelece a santa ceia, ele pega o elemento do pão, que é o pão ázimo, que ele está ali, e ele pega o vinho para fazer esse novo ritual. E, na minha opinião, ele está pegando um elemento que é, vamos dizer, bíblico raiz, que vem lá da tradição do êxodo, e ele pega um elemento que vem do mundo gentílico, que é o vinho. Embora você tenha vinho na tradição judaica e na Bíblia e tudo mais, ela está incorporada, naquele momento, por outros motivos que não os motivos do êxodo original. É outra coisa que está ali. Então, na minha opinião, ele pega dois elementos que juntam, de certa maneira, o mundo judaico com o mundo gentílico, para uma celebração da unidade da igreja em torno do Messias, o que eu acho fabuloso. É, interessante. E que apontam, de certa forma, para o banquete messiânico também, né? E aponta para o banquete messiânico, que é um Messias para todos os povos. Essa é a beleza disso que está se formando ali, né? E, ao mesmo tempo, em torno de elementos fantásticos, né? Porque o pão e o vinho, se você associa com o resto do que Jesus ensinou, ele tem tudo a ver com aquilo que ia acontecer no dia seguinte. Ou seja, o pão, ele é o quê? Ele é o trigo que morre, que é moído, que é esmagado, que é amassado, que é assado e vira alimento, e vira vida, né? O vinho é o quê? É a uva, que é esmagada, é acondicionada e vai virar a bebida que alegra o coração, que alegra as pessoas e é alimento também. Então, em resumo, é um símbolo que nos aponta o quê? A morte que produz a vida. Isso é belíssimo nessa origem, digamos assim, desse que é o nosso principal ritual, né? Existe uma crítica que fala que se a ceia pascal ali tivesse completa, Jesus teria se utilizado do cordeiro e não do pão, né? Na verdade, teólogo gosta de discutir, né, gente? Exato. É nosso esporte, né? É nosso esporte, né? E tem gente que leva isso num nível bem mais hard. Então, quando você lê realmente sobre essa questão da influência pascal, da tradição pascal na ceia, não serão raras as discordâncias nesse sentido, justamente por conta de que dá a entender que no relato dos sinóticos, principalmente, você não tem todos os elementos de uma tradição pascal típica, como o André falou lá do Antipostamento e tal. Então, alguns vão questionar essa tradição pascal, né? Mas eu acho que essas coisas realmente são muito dinâmicas, como o próprio André já colocou muito bem aqui. E alguns vão fazer até essa associação de que Jesus seria o próprio cordeiro, né? Como João vai fazer isso no seu evangelho, né? Então, alguns vão seguir por essa linha teológica e dizer que já está apontando aí, embora isso também seja um motivo de grande discussão. João, ele é o diferentão, gente. Eu gosto do evangelho de João porque ele é o diferentão aqui. Aliás, estou esperando um BT Cast sobre João. Por favor, me inclua. Já vamos te colocar na lista aqui, de espera. Porque, gente, ele é diferente mesmo. E ele faz questão de associar Jesus com o cordeiro pascal. Exato. Mas eu sempre lembrando também que, acho que não apenas nos sinóticos, Jesus está fazendo uma ligação desse evento com a Nova Aliança. Sim. Então, a Nova Aliança de Jeremias remete diretamente à primeira aliança que é na Páscoa. Tem uma outra coisa nisso também, que é o seguinte, né? A gente não pode ignorar a formação da tradição que leva à produção dos relatos do Novo Testamento. Então, a gente não está ali diante de um jornalista testemunhando a ceia e escrevendo. Esses textos aos quais nós voltamos para entender a ceia no início da igreja, que estão na Bíblia, os textos canônicos, eles são produzidos décadas depois do fato em si. E se eles mantêm essa ligação com o judaísmo, nem me parece ser a coisa mais inteligente do ponto de vista do marketing da época. Numa época de uma igreja expandindo para o mundo gentílico, você segurar tão firmemente essa associação judaica. E ela está lá, né? Então, isso também acho que é um testemunho que vale a pena a gente considerar nisso tudo, né? É claro que é um argumento que não pode ser o primeiro argumento, mas é um argumento que acho que corrobora com isso tudo aí. E aí, por causa disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque uma coisa bem comum nas igrejas é a gente pensar o seguinte, o relato original são os evangelhos, em especial os sinóticos, e o relato derivado é Paulo escrevendo aos coríntios, né? Mas, cronologicamente, é o contrário, né? Exatamente. O primeiro coríntio foi escrito primeiro, né? Aham. E como que a gente lida com isso quando o Paulo fala, por exemplo, eu transmiti para vocês o que eu também recebi? Como é essa história dessa transmissão que a gente conhece mais ou menos até hoje? O que a gente conhece dela, na verdade? Deixa eu explicar melhor. É muito comum as pessoas pensarem assim, é, Paulo, eu leio os evangelhos. Não, os evangelhos nem existiam ainda. Não, não existiam. Como que vocês veem isso? Porque acho que é uma luz legal para a gente jogar para o ouvinte aqui. Aqui eu vou dar só um palpite, tá, gente? Eu acho que essas questões são muito complexas. A gente não consegue entender, na verdade, quando uma coisa... Até essas questões de datação são realmente muito complexas. Mas, na verdade, provavelmente, Paulo já está refletindo uma tradição que já está presente nas suas comunidades, né? Ele não está trabalhando com uma fonte documental. Ele está trabalhando com uma tradição. E, por conta do próprio desentendimento, dos próprios problemas, e a gente depois vai falar sobre isso, né? Da ceia dos coríntios, né? Que estava acontecendo ali. Houve essa necessidade dele retomar esse significado. E eu acho que é justamente por conta dos problemas é que ele vai usar essa fórmula, né? Eu recebi, estou transmitindo aquilo que eu recebi. Porque ele estava tentando fazer uma correção. As cartas de Paulo, elas são sempre situacionais, né? Ela lida com problemas reais. E tem até vários autores que vão dizer que se não fosse o problema da ceia dos coríntios, provavelmente Paulo talvez nem falasse tão claramente sobre a ceia trazendo essa liturgia de forma tão detalhada. Então, na verdade, ele está reforçando uma tradição que provavelmente já estava ali nas comunidades, nas primeiras comunidades. A gente sabe, né? Que provavelmente os evangelhos, eles são escritos depois. Mesmo Marcos, o primeiro, vai ser escrito depois. Algo interessante, aqui é só título de curiosidade, depois você dá uma olhada nisso. Mas os relatos de Marcos e Mateus, eles são parecidos, né? Na questão da Eucaristia, da ceia, né? E o de Lucas está mais parecido com o de Paulo, né? Aparece aí que até eles bebem de uma mesma tradição aí. Então, é bem interessante a gente perceber essas nuances. Mas essa seria a minha explicação, né? E acho legal que realmente que tenha acontecido esse problema para que a gente tenha esse material paulino que traz tanta riqueza aqui para a nossa discussão. É que o nosso ouvinte aí do Bibotal, que já está acostumado um pouco a essas questões... A audiência qualificada, né, André? Já é o pessoal qualificado. Outro patamar. Então, o que acontece, né? Uma das coisas que a gente precisa, as pessoas precisam entender é que a prática e o culto, ele vem antes da teologia e da reflexão sobre isso. Isso faz parte de toda a tradição bíblica, né? Deus primeiro salva, depois vem a lei. Jesus primeiro vem ao mundo e come com os pecadores, depois vem a reflexão sobre o que aconteceu e quem é Jesus e tudo mais. Então, a prática da igreja antecede a sua reflexão e a sua doutrina. Ela é anterior. Então, você tem N práticas acontecendo que a gente não sabe mapear porque você não tem um registro, né? Detalhado de como era isso. Você tem apenas expressões fugazes sobre isso. E depois disso é que vai vir, então, a reflexão, vai vir, às vezes, a organização melhor disso, a regulamentação, por exemplo. Mas aí nós estamos falando de séculos de processo que vem em cima dessas tradições mais antigas. Então, isso é uma das coisas importantes. Até o Justo Gonzalez, num dos livros dele, sobre um pequenininho livrinho, bem interessante, sobre a história da doutrina, ele sempre apresenta isso. A doutrina segue a prática de culto. Primeiro, nós temos a experiência com o Espírito Santo nos movimentos pentecostais e tudo mais. Depois, vem uma doutrina mais aprofundada do Espírito Santo. Primeiro vem Cornélio, depois vem o Conselho de Jerusalém, né? Exato. Eu sempre, quando eu vou falar de atos, eu falo isso, que eu acho legal atos, que o Espírito Santo está fazendo, os discípulos estão correndo atrás, tentando entender o que está acontecendo. Ele vai fazer e os discípulos, vamos ver, vamos ver. Mas é isso mesmo, né? Isso, inclusive, é uma coisa que eu acho que serve de... Assim, nossa, de novo, né? A Cíntia muito bem falou, nossa intenção aqui não é ficar ensinando vocês a fazerem nada, mas eu não vou conseguir me segurar. Uma crítica que eu faço àqueles que dizem que a cena não deve ser celebrada, porque Jesus fala, só o dia que o beber novo no reino de Deus, só naquele dia, é que está ignorando a natureza do registro, que é um registro feito dentro de uma comunidade que celebrava ser. E isso já é décadas depois do fato, né? Exato. Então, não tem como você ignorar isso, não faz sentido você ignorar isso. Então, esse argumento é fraquinho, galera. Desculpa aí, mas... Uma coisa legal que a gente pode entrar agora, e eu acho que é talvez uma das dúvidas que a gente fica mais, né? Porque a gente sempre vê as pessoas lidando, né? É como que acontecia mesmo essa ceia nas comunidades. Porque apesar da gente... Na minha igreja, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer a ceia, o nosso roteiro ali é o que está em Marcos, tá bom? Bom, nós usamos Coríntios. É, a gente... Não, a reflexão eu faço em vários textos diferentes, dependendo do domingo, mas as leituras eu faço sempre todas do Evangelho de Marcos ali. Mas ali está o registro de uma ceia específica, e lá em 1 Coríntios a gente tem um testemunho de uma prática comunitária, né? Que já é uma ceia sem Jesus em corpo, a não ser no corpo do pão, se você é da transfubstanciação. Então, a gente acaba sendo... Tendo esse testemunho muito interessante, a partir desse texto de 1 Coríntios e também de outras coisas que a gente pode abordar aqui, como que a gente diria que é uma ceia da igreja do primeiro século? Se a gente pegasse aí, né? Virasse um JJ Benítez da vida, voltasse o tempo que fosse lá. Meu Deus, esse livro é tranqueira, hein, gente? Meu Deus, me lembrou da minha adolescência, minha época de arquivo X, porque eu gostava desses paranóias aí. Graças a Deus, Jesus me libertou. O adolescente crente, ele não vivia no presente, né? Ou era JJ Benítez vivendo no passado, ou era deixado pra trás vivendo no futuro. Eu não era adolescente crente, eu só era adolescente ufóloga, então... Ah, tá bom. Eu era arquivo X, total. Arquivo X, é. Ah, mas tinha parada no mundo tenebroso também, que tu fala no mundo paralelo. É verdade, era o presente, mas era o presente paralelo, era o presente do paralelo espiritual. Mas assim, voltando aqui à parte séria da coisa, como que a gente pode ver? Se a gente fosse lá, como seria assim? Que detalhes a gente consegue tirar nessa reconstrução histórica aí? Eu acho que é importantíssimo pra esse texto, com certeza, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, que todo mundo conhece. Aliás, quero fazer um paralelo aqui, né? Eu gosto muito da questão do lecionário, das tradições, e hoje, que no dia que nós estamos gravando, não sei que dia você vai ouvir esse podcast, mas hoje é a quinta-feira santa, dentro da tradição, e justamente a leitura é 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, que é o texto da ceia, né? Que a gente lê normalmente aí, quase todas as igrejas fazem a leitura desse texto, né? E aí, o que a gente percebe? Como eu já disse, Paulo está lidando com algumas questões ali, né? Que é a igreja, e ele vai pegar pesado, realmente, com a galera, ele já começa dizendo que, sobre isso, não vos louvo, né? Então, está acontecendo alguma coisa ali, nessas reuniões. E, para a gente entender um pouquinho disso, né? A gente falou muito bem da questão da tradição pascal, por trás da ceia, mas a gente também falou um pouquinho a respeito dos simpósios. E agora eu vou falar a respeito do Deipnum, que eram esses jantares antes do simpósio, e aí eu quero trazer alguns detalhes que vão ajudar a gente a refletir. Por que eu estou trazendo essa palavra, Deipnum? Porque ela significa, basicamente, banquete ou jantar. E isso é justamente a palavra que Paulo usa quando ele se refere à ceia do Senhor. Lá no grego está Deipnum. Então, isso já nos mostra que era uma refeição, né? Que era um banquete, realmente. E não somente os elementos simbólicos, como nós usamos hoje. Hoje a gente não faz mais um ser uma ou outra igreja, que de vez em quando faz uma coisa diferente, né? Mas nós usamos os elementos de uma forma simbólica. Então, um pedacinho de pão, um pedacinho de vinho, um pedacinho de vinho ótimo, né? Um cálicezinho de suco de uva, nem o vinho, né? Um ou outra igreja, né? Aqui no Brasil não usa-se mais o suco, né? Mas naquela época, a gente está falando, de fato, de uma refeição. E essa refeição, como o Heinke já falou, era seguida por um simpósio, que tinha toda uma série de protocolos, uma série de coisas aconteciam. E a igreja, especialmente a igreja gentilha, ela vai se formar nessas bases também. Mas é muito importante a gente perceber algumas diferenças que são bastante significativas aí para a nossa análise. A questão, justamente, da igualdade, né? Da comunidade. E que justamente é a questão que Paulo está tratando ali. Porque dentro dessa questão dos simpósios, ali as diferenças sociais, elas eram muito ressaltadas. Então, era um tipo de refeição, né? Que era feita nas casas, no espaço próprio para isso, que os autores chamam de triclinium, né? Onde você tinha ali uma espécie de um sofá em forma de uva. As pessoas se reclinavam para comer. Então, as casas tinham esse espaço. Alguns vão dizer que as ceias, né? E as reuniões cristãs aconteciam na casa das pessoas que tinham mais posses, mais condições, justamente por aqueles que tinham condições de receber as reuniões na sua casa, que tinham esse espaço para isso. Mas, ao que tudo indica, os coríntios estão vivenciando isso à moda dos gentios. Ou seja, com a diferenciação social. Porque nesses jantares, cada um levava do que tinha, mas os mais abastados, os socialmente superiores, né? Hierarquicamente falando, eles comiam primeiro. E Paulo está trazendo tudo isso, especialmente esse significado de Jesus e do fato dele comer com todo mundo de uma forma comunitária, de uma forma igualitária. Se você olhar, por exemplo, né? Os discursos de Jesus, ele vai trazer muito essa questão da humildade, da mutualidade entre os cristãos, né? De um não ser maior do que o outro. E eu entendo que Paulo está trazendo tudo isso à tona, porque estava tendo esse problema na comunidade dos corintios. Então, os mais ricos estavam comendo primeiro, e os mais pobres estavam sendo deixados de lado. E Paulo precisa corrigir isso, né? Eu acho que tem até uma questão cotidiana aí, né, cara? Porque no mundo greco-romano, o rico, ele não faz trabalho braçal, né? Ele, aliás, o trabalho não é uma coisa... O trabalho, no geral, esse tipo de atividade que nós, hoje, categorizamos, estávamos com um trabalho para esse mundo antigo, ele é uma coisa restrita ao pobre, é um empregado a essas outras categorias. Então, os que têm o tempo para atividade filosófica, por exemplo, são as classes altas. São essas que vão fazer filosofia, né? Aristóteles, essa turma toda aí. A filosofia só existe na Grécia porque é de escravidão, né? Exatamente. Escravas vão fazer isso. Por trás de cada filósofo tem trocentos escravos. É, então, na igreja que acontece fenômeno, na igreja onde acontece fenômeno, onde não há livre ou escravo, rico nem pobre, eles estão juntos, mas eles também estão obedecendo ao cotidiano do dia. Então, você tem essa comunidade de ricos que já estão na casa, já estão no banquete e vão chegar os pobres depois que tiveram que trabalhar, ralar até o seu... até o horário X e vão chegar de noite e não vai ter mais o que comer. Me parece que Paulo está lidando com isso também, né? Quer dizer, vocês começam esse banquete sem os outros irmãos, como é que funciona isso, né? Sim, com certeza. Então, isso é um fato importante. e que nos leva para a questão do quando também, né? Então, nos mostra que a ceia logo no começo, ela provavelmente... Isso a gente fala no primeiro episódio, né? Provavelmente seria o sábado à noite que, para os judeus, seria o dia do Senhor, o domingo à noite, né? Depois do pôr do sol, você tem o início do outro dia. Então, essas refeições, inicialmente, seriam noturnas, né? Porque a própria palavra, né? Que Paulo usa aponta para um jantar, mas, com o tempo, essas reuniões passam a acontecer no domingo de manhã por uma série de questões. Então, a gente falou um pouco disso no primeiro episódio. Mas, quando a gente olha especificamente para a ceia paulina, a gente vê isso. E foi bom que o Heik citou, né? Galatas 3, 28. Porque eu também acho que Paulo tinha um problemão para lidar. Ele tinha uma série de questões teológicas e sociológicas para tentar conformar uma coisa com a outra e tornar a igreja de um ambiente mais justo, segundo os valores do reino de Deus. Mas as pessoas continuavam vivendo em uma sociedade muito estabelecida com muitas divisões, com muitas hierarquias, né? E, claro, que Paulo vai tentar fazer o melhor que ele pode. Eu sempre falo que eu sou fã de Paulo porque, gente, ele teve um pimpino nas mãos aí para resolver, né? Mas, outro ponto que eu quero trazer também e que é bem interessante é a questão das mulheres. Porque, normalmente, raramente as mulheres participavam da parte do jantar, que era o deipnon, e elas não participavam do simpósio. Embora exista aí uma certa divergência e tal, mas o normal é que elas se retirassem no momento do simpósio, até porque era uma questão mais pública, né? Que envolvia discurso, ensino e tal. É esperado que a mulher estivesse mais na esfera doméstica, privada. E, como fica muito claro na carta de Paulo aos coríntios, as mulheres estão presentes ali. Então, isso é uma marca, mais uma marca dessa comunidade igualitária, né? Então, todos estão ali presentes, os ricos, os pobres, os judeus, os gentios, os homens, as mulheres, realmente estão presentes ali e as mulheres participando de todas as partes. Isso é revolucionário, porque se pensar que a mulher, ela não pode ir, por exemplo, num ginásio onde tem atividades esportivas, ela não pode assistir aos jogos olímpicos, por exemplo, que eram competições masculinas, ela não pode ir num teatro, ela não pode ser atriz, por exemplo, né? Não existe atriz, então os atores fazem esses papéis femininos porque não pode ter mulher. Então, isso no contexto do cristianismo, num mundo desses, é absolutamente revolucionário. Fantástico. E outra coisa que eu quero pontuar bem rapidamente, que eu sei que muitas pessoas não vão entrar nesse ponto, ah, mas quem é que presidia a ceia? Hoje a gente tem uma igreja muito mais institucionalizada e essas questões, né? Claro que variam de denominação para denominação, mas normalmente você tem um pastor, você tem o caso do catolicismo, a questão do sacerdote, do padre que vai administrar essa refeição simbólica, que hoje não é mais uma refeição, é uma refeição simbólica, como a gente falou, com os elementos ali, mas na época essa questão das lideranças das igrejas era uma questão um pouco institucionalizada. Então, seguia-se mais ou menos a lógica do mundo greco-romano e do mundo judaico, daquilo que já, eles já vinham de um contexto. Então, o Andrew McGowan, ele vai apontar para três tipos de pessoas que provavelmente eram as lideranças típicas da igreja que provavelmente administravam a ceia, que seriam aqueles que seriam nomeados, bispos, presbíteros, conforme a gente vê aí nos textos, principalmente na Didaquê, já vai citar algumas dessas funções, dessas lideranças eclesiásticas. Você tem também as pessoas com dons espirituais que ele vai falar, de autoridade carismática. Então, por exemplo, o Didaquê fala que um profeta itinerante, ele pode administrar a ceia também. Mas você também tem dentro desse contexto todo que a gente falou do mundo greco-romano, a importância dos patronos e dos donos das casas. Então, era esperado que aquele que estava ali, ele era o dono da casa, ele estava recebendo as pessoas. Isso, dentro do cristianismo antigo, simbolizava uma liderança. Então, não é que nem hoje que a gente faz, a gente pensa muito paralelo com células. Pelo menos a minha igreja era assim, ah, vamos fazer a célula porque é o molde da igreja primitiva. E aí, na célula, você tem um anfitrião e você tem o líder da célula, que muitas vezes não é a mesma pessoa. E vários autores vão dizer que não era assim que funcionava no mundo antigo. O dono da casa, ele era um anfitrião e ele, naturalmente, ele era uma liderança. Então, era provável que esses donos dessas casas também presidiam a ceia, faziam ali a parte da oração, a parte da Eucaristia, abençoando o pão, o vinho, seguindo aí os moldes dos textos dos sinóticos, como nós falamos. E nesse ponto é que eu quero trazer que vários autores vão dizer isso, que mulheres estavam incluídas. Então, por exemplo, a igreja de Lídia. Pois é. A igreja de Línia e Fábio. Lídia na casa de Paulo. Isso, exatamente. Então, provavelmente, mulheres também administravam a ceia. Eu sei que isso é polêmico, porque hoje em dia tem igreja que as mulheres não podem nem distribuir os elementos, essas coisas só são polêmicas porque alguém é contra, entendeu? É. Mas eu sempre gosto de trazer essa parte porque é a parte que dói em mim. Vamos dizer assim, né? Eu preciso trazer esses contextos também. Com o passar do tempo, isso vai... Tem um testemunho teológico aí, né? No caso, não sei se eu falo isso. Vou falar! Tem um testemunho teológico de distribuir a ceia, né? Porque somos todos portadores da imagem de Deus e somos todos na igreja corpo de Cristo. Portadores do corpo de Cristo, né? Então, até no sentido de uma teologia mais da presença, a gente iria por esse caminho também, né? Mas é muito interessante isso tudo que vocês falaram porque a impressão que dá e acho que em Coríntios, em 1 Coríntios especialmente, isso conecta com várias coisas, né? A impressão que dá é que a ceia, de alguma maneira, ela era uma condensação dessa nova forma de vida da igreja, né? Ela faz uma... Ela realiza ali numa cerimônia muito pontual porque ela é, né? Ela é presente ali num período do dia e tal, né? Uma série de transformações em termos de paradigma de como se vive, né? Então, ela é muito recheada de simbolismo, né? E acaba que a gente faz a ceia algo um pouco... Um pouco não, muito mais individual. Mesmo que a gente canta lá um alto preço, né? Que dá aquela... Fala de ser um contigo, meu irmão. Nossa, senti salvagem agora. Um abraço, irmão. Essa música linda, inclusive. Toca o copinho, pede perdão. Inclusive, essa é a minha música preferida do Azaf Borba, viu? Azaf Borba, obrigado por essa música. Com certeza. Mas o que... Acaba que a gente enfoca muito no aspecto do estar digno de participar da ceia, né? Do autoexame, né? E perde bastante o enfoque desse texto especificamente e também dos evangelhos num sentido um pouco diferente da realização comunitária da coisa, né? É um pouco típico do evangelicalismo fazer isso, né? Individualizar tudo que é comunitário, né? Mas a gente faz isso de uma maneira muito intensa na ceia. Então, a pessoa no dia da ceia ela pede perdão de todas as coisas, ela tenta não pecar naquele dia, né? E aquilo tem a ver muito mais com a maneira como ela está diante de Deus do que como aquilo se reflete em práticas comunitárias na relação de um com o outro, né? Então, a gente não pode perder essa mensagem. Como a gente vai fazer isso hoje? Sei lá, né? Tem a ver com a modernidade, né? Tem também, verdade. A individualização da fé tem a ver com a modernidade, né? É verdade. Quando me parece que Paulo está muito mais preocupado é com as questões comunitárias, né? Exato. A gente percebe que ele está muito mais preocupado é como eles estavam vivenciando o culto do que com essa questão de pecado individual, né? Porque eu já vi muita gente deixar de tomar a ceia porque, né? O pastor faz aquele apelo e a pessoa fica quietinha ali num canto e tal. E aí eu me pergunto, né? Se a gente consegue estar em algum momento sem pecado, né? Para tomar a ceia porque é meio impossível, né? Então, para mim é justamente recordar o significado dessa ceia. E eu acho que isso é o que a gente perde. E acho que isso é o que eu gosto realmente de Paulo. Tanto para a ceia quanto para o batismo é o tanto de significado teológico que ele atribui. E não somente um significado teológico para ele ficar lá escrevendo doutrina e tal. Mas ele espera um comportamento prático a partir do batismo e a partir da ceia. E ele vai trazer esse espelhamento do comportamento de Cristo de uma forma muito ética mesmo. Ele espera uma ética daquela comunidade. Ele não espera simplesmente que batismo e ceia sejam ritos que vão ser ali praticados no domingo e depois a pessoa vive como ela quer. Eu acho que essa é a grande lição para a gente. O batismo e a ceia para Paulo tem implicações teológicas profundas e implicações práticas e éticas e eclesiais e não somente soteriológicas que ele traz essa riqueza de significados muito grande. Até se aplica uma coisa assim que Paulo fala lá na disciplina, né? Porque essas coisas tem que estar conectadas também em termos de eclesiologia, né? O problema é que a gente fica pensando em disciplina eclesiástica é separado da ideia da formação da comunidade, né? Aí tem um pepino que nem Mateus nem em primeira corrente dão conta. Nem como que nenhum estava trabalhando nessa base. Mas quando o Paulo fala lá em 1 Coríntios 5 entre vocês acontecem coisas que entre os gentios não acontecem e aí quando você vai para a ceia a ceia acontece o contrário entre vocês deveria ser diferente dos gentios mas vocês estão usando o mesmo princípio de hierarquia o mesmo princípio excludente que os gentios usam, né? Então é complicado. acho que tem um ponto fundamental da ceia em memória do que ela faz, né? Eu acho interessante que Jesus só instituiu... Como uma memorialista? É, eu sou um memorialista. Então... Batistas piram. Não, mas aqui é um detalhe muito importante, né, gente? É, independente da questão da presença concreta de Cristo ou da simbologia da memória que envolve justamente a questão do sacramento ou do símbolo está justamente aquilo que remete, né? O único ritual que Jesus não deixou porque Jesus não chegou a estipular o batismo isso já era praticado antes pelo judaísmo e adentrou junto para o cristianismo mas o ritual que Jesus não deixou o único foi a santa ceia, né? E nesse ritual o que ele faz? Ele transforma por meio de uma liturgia a grande narrativa do que ele fez no mundo transforma em liturgia transforma em símbolo e transforma numa prática que você vai fazer sempre que se reunir Não é claro que a gente faz uma vez por mês porque a coisa acaba tem uma questão prática ali no caso batista meu, né? Mas a ideia do quê? Se vocês esquecerem tudo que eu ensinei vocês lembrem apenas isso eu morri por vocês Então, essa centralidade da cruz na ceia me parece ser o grande elemento que mais me emociona assim, que você me faz pensar é nisso, sabe? Se vocês esquecerem tudo vocês não esqueçam que eu morri por vocês foi por vocês é o meu corpo é o meu sangue que é dado por vocês e isso vocês vão fixar Entende? Então, eu vejo esse aspecto simbólico da ceia absurdamente importante pelo que ela remete E aí vem de novo a questão do símbolo eu vou defender um pouco lá do batista, né? Porque quando às vezes a gente ouve assim falar assim Ah, pra vocês é só um símbolo Jesus não está presente de verdade ali Mas eu desde que eu tenho me envolvido nessas questões hermenêuticas e do estudo principalmente da hermenêutica filosófica a gente vai se dando conta que o ser humano é um ser humano que está mergulhado no quê? No símbolo por meio da linguagem que opera por meio de símbolos por meio das liturgias que nós fazemos em todos os lugares que vamos temos liturgias que articulam justamente as narrativas as histórias que nós cremos que nós acreditamos e tudo mais as metáforas então num momento em que tudo isso está articulado nesse ritual da ceia em que está articulada a narrativa da paixão está articulado o símbolo a metáfora do pão e do vinho e tudo mais tudo isso está articulado em algo que você come quando alguém diz pra nós Ah, isso é só um símbolo como assim só um símbolo? Se toda identidade humana é forjada em cima de símbolos É Entende? É muita coisa ser apenas um símbolo por mais que a gente não crie na imanência sacramental de Cristo como corpo e sangue ali nós cremos sim nesse símbolo que remete porque nós somos seres simbólicos e isso nos liga diretamente a Cristo Tem uma outra coisa se a gente fosse discutir já que a gente não pode passar do século IV né? É bom não Se a gente for discutir a teologia paulina não só no aspecto da ceia mas no aspecto da vida cristã mesmo era uma coisa muito importante pra ele essa conexão essa ligação com Cristo até vai ter quem vai dizer que era o centro da teologia dele como Schweitzer por exemplo vai colocar dessa maneira mas ninguém pode negar que é muito importante pra Paula a união do crente com Cristo eu particularmente acho que a parte sacramental ela não pode ser desvinculada claro sem todos os deslumbramentos posteriores a gente não vai chegar nessa questão de transbustanciação e tarará mas assim eu acho que a parte sacramental ela traz algo importante também Mas o que eu ia dizer é o seguinte que acaba que as tradições elas estão tentando interpretar esse fato espiritual entendeu? Porque se você pensar bem todas elas de alguma maneira estão envolvendo um tipo de união com Cristo alguém pode dizer não, o memorialista não está mas também está nesse sentido simbólico que o André colocou É, e não só isso né Cacau na hora do vamos ver da experiência da vida cristã as coisas começam a ficar com fronteiras nebulosas você pega o pentecostal lá que diz assim eu posso ficar doente se tomar a ceia em pecado cara, isso é sacramental entende? na prática isso é sacramental é algo imanente gruda em mim É, o que a Cintia falou que é muito interessante às vezes a gente pensa assim vamos pegar as quatro principais abordagens hoje, né a transsubstanciação a presença luterana a presença calvinista que eu vou chamar só de presença luterana e calvinista porque cada vez que eu uso um termo eles falam que eles não devem defender isso então eu vou colocar só nesse tipo e a forma memorial e a gente fala qual das quatro estavam lá na primeira ceia ou na última no caso, né é, provavelmente a gente não vai achar isso o que a gente vai achar é um testemunho de um fato que é essa realidade espiritual e no decorrer do tempo há essas formulações que a Cintia fala esses desdobramentos doutrinários a respeito disso, né esses dobramentos eles podem estar mais ou menos exatos de acordo com uma descrição do fato tudo bem, beleza mas ainda assim são formulações teológicas posteriores da maneira como o André colocou uns minutos atrás aí, né é isso, né gente tá ali, tá acontecendo você tá fazendo dia de Deus você tá reunido ali com o corpo de Cristo, né e bola pra frente, né acho que vai por aí eu, quando eu deixei as armas sobre esse assunto porque minha vida na teologia tem sido isso tem sido baixar espadas as minhas quando eu comecei a deixar as espadas sobre isso o sentido da ceia ficou muito mais amplo pra mim na minha prática ministerial mesmo, sabe e isso tem sido muito bom agora, uma coisa que a gente também precisa abordar aqui é essa relação com a refeição mais ampla eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, né como era essa relação ela era indissociável porque hoje a gente dissociou, certo? hoje a gente vai lá come um pedacinho de pão e bebe, né um copinho geralmente pequenininho agora vem até embrulhadinho já os dois juntos só algumas observações né, a gente já falou que a ceia que Paulo menciona né, o Deipinon provavelmente era um jantar né, um banquete então, obviamente não tinha só o pão e o vinho então você teria essa parte inicial né, que a gente chama de Eucaristia muitas vezes que é essa ação de graça essa benção dos alimentos, né mas você tem ali uma refeição incluída também com todos os outros tipos de alimentos comuns de uma refeição e com o tempo né hoje em dia seria uma pizza né, um cachorro quente ou nas igrejas mais pobres uma esfirra do Habib né, que é muito ó, tem seu valor pô, tem seu valor é lógico o cara é um carreteiro de charque velho olha, uma postela de fogo de chão mas na época você tinha portanto essa refeição né e quando você imagina de fato essa estrutura mais doméstica fica fácil da gente imaginar isso e com o tempo com os próprios desdobramentos né, a igreja crescendo a igreja se tornando ali a religião oficial pós-constantino a igreja passando para os prédios públicos e saindo da reunião das casas né esse ambiente um pouco mais privado torna-se quase inviável você fazer esse tipo de banquete então acaba permanecendo esse aspecto mais simbólico dessa refeição mais simbólica que é o que nós temos o que nós chamamos hoje de ceia e é interessante que haviam alguns termos intercambiáveis né o pessoal vai perguntar mas qual que é o certo né ceia do senhor eucaristia ou festa ágape basicamente se referiam aí à mesma situação né Judas por exemplo vai usar o termo né Judas 12 né festa ágape né então essa ideia dessa festa fraternal né então basicamente a gente pode dizer que de fato eram essas refeições mais completas e que depois dela a gente tem ali os outros elementos dessa reunião que Paulo vai falar em suas outras cartas em 1 Coríntios também salmos hinos cânticos espirituais profecia oração então tudo isso vai acontecendo mais ou menos no modelo do simpósio que o André falou claro que com os distintivos cristãos né e claro que esse ambiente igualitário como nós falamos traz esse aspecto realmente comunitário e inovador lógico né a igreja não simplesmente imita as coisas mas ela traz uma inovação realmente pra essas coisas né e com o tempo vai se tornando natural que essas refeições se tornem mais memoriais um pedacinho do pão o cálicezinho ali né uma coisa mais até porque é difícil a gente imaginar uma igreja muito grande né vamos pegar uma igreja dessas maiores que a gente tem hoje com 3 mil membros fazendo uma uma refeição comunitária algo que até a logística seria um pouco mais complicada né então eu entendo que é um desenvolvimento natural pro qual a igreja realmente seguiu até porque quando as vezes o pessoal lê eu acho engraçado lê em atos e aí quando falam de 3 mil convertidos lá em Jerusalém eles falam ó surgiu a primeira mega igreja do cristianismo e depois sabe esse pessoal foi embora né a galera que tava visitando Jerusalém aí você tem a igreja se reunindo nas casas Jerusalém Church pintou lá o muro das lamentações de preto fizeram o paredão preto meu Deus e aí vai pra realidade né que é a reunião nas casas né e casas não não casas enormes casas modestas então realmente é uma coisa íntima é uma coisa pessoal e a nossa realidade é outra hoje também não é uma questão agora temos que achar o jeito que a igreja primitiva fazia é outra realidade é outra circunstância e a beleza o Justo Gonzales fala disso no livro Cultura e Evangelho a beleza da Santa Ceia da Eucaristia é justamente a sua capacidade de adaptação pras realidades do mundo então ela vai ser feita com o trigo que é produzido no lugar ou a cevada ou seja o que for ela é feita com o tipo de uva a tapioca é então ele vai ser feito com os elementos que são produzidos no lugar do mundo onde ela estiver porque ela nasce pra essa universalização pra ser o encontro da igreja onde ela estiver e isso é uma das grandes belezas da ceia que nós celebramos aí nas nossas igrejas até porque na ceia do Senhor tem a questão de uma reencenação ou de uma realização de uma encarnação na igreja então porque é o corpo de Cristo reunido que discerne o corpo de Cristo que está comendo do pão e bebendo do vinho ou comendo do corpo e bebendo do sangue então faz todo sentido esses elementos serem formados também ali então essa materialidade da coisa que a gente estava falando antes a gente está muito conceitual e pouco material então a gente tem que lembrar disso também faz todo sentido posso? Quero trazer aqui algo que o Ralph Martin traz no livro dele das origens da oração cristã que ele fala a respeito dos vamos dizer assim três principais significados para a oração já que a gente está falando de significados das práticas ele vai dizer que obviamente está presente a ideia de uma refeição comum que está implícito o conceito da comunhão da igualdade entre os cristãos na nova realidade em Cristo em Cristo Jesus nós somos esse um só corpo temos um só espírito então isso tudo essa riqueza de significados está presente na ceia como essa refeição comunitária a ideia da presença do Senhor fazer isso em memória de mim que nós também falamos aqui e também essa questão de uma esperança futura fazer isso até que ele venha essa esperança escatológica tanto que era muito comum e muitos autores vão associar isso que o termo maranata era também utilizado uma expressão litúrgica utilizada no momento da ceia então a ideia do maranata e eu já falei isso no primeiro episódio normalmente a gente pensa no maranata sempre no tempo futuro ora vem Senhor vem Senhor algo apontando para o futuro mas muitos autores apontam uma possibilidade do Senhor já veio e eu acho que gente isso traz uma riqueza de significado muito grande porque ela tanto aponta para a presença de Cristo no meio da comunidade e não parece uma ideia tão estranha para mim gente porque veja Mateus não fala aqui Mateus é o evangelho que mais fala da presença de Deus de Jesus no meio do povo eu estou com vocês então para mim parece assim muito natural que os cristãos entendessem essa presença de Jesus com eles e aí quem vai pegar muito nesses textos aí também é o Oscar Kuman e ele chama atenção para um texto que eu nunca tinha pensado dentro desse contexto específico da ceia que é o texto lá de Apocalipse quando fala a igreja de Laodicea Jesus é esse que estou à porta e bato e quem abrir eu vou entrar eu vou cear com ele então a ideia de Cristo presidindo essa ceia participando ali junto a ideia de Lucas 24 discípulos a caminho de Emmaus Jesus quem parte o pão entre eles então eu acho que isso traz uma ideia muito bonita enquanto também aponta para essa realidade escatológica para esse banquete escatológico que nós falamos banquete messiânico ou seja nós aguardamos a vinda do Senhor e eu quero ler aqui falando dessa riqueza de significados algo que o Rusto Gonzales coloca num livro dele que diz o seguinte que fica claro para os antigos cristãos que a comunhão ele vai chamar aqui de comunhão nesse momento da ceia não era um mero memorial de Jesus Cristo mas era na verdade um encontro com o Senhor ressuscitado uma celebração da ressurreição e claramente uma ocasião de alegria que não apenas unia cada crente ao Senhor mas também unia todos eles com laços que eram muitas vezes mais fortes do que os de parentesco físico os crentes que participavam dessas reuniões agora faziam parte de uma nova família e o que é ainda mais surpreendente de uma família que envolvia um grande número de pessoas que eles nunca haviam conhecido mas com as quais estavam unidos por um único Senhor por meio da participação em uma única refeição a ceia do Senhor ou Eucaristia então eu acho que essa riqueza de significado mais do que acho que o André já falou isso muito bem mais do que a nossa preocupação com práticas eu acho que se a gente pode trazer de volta algo pra nós hoje é essa riqueza de significados que eu acho que é algo que eu sinto muita falta nas ceias hoje a gente realmente como o Cacau falou a gente fica muito nessa questão de olhar pro meu pecado de pensar um pouco mais em mim e a gente perdeu essa gama de significados que isso é legal a gente resgatar nos primeiros cristãos isso é algo bacana pra gente pensar dentro das nossas realidades mais do que a prática em si do que ficar preocupado se é vinho se é suco enfim até porque tinha cristão tá gente que tomava só água o vinho era misturado com água e tinha alguns que justamente por ser de manhã e não querer mal testemunho alguns vão vão querer tomar só água e Cipriano vai brigar com eles não pode ter vergonha então gente as questões as práticas em si elas variam muito então acho que o significado é sempre o que mais importa André como que você resume isso? come pra nós o que o Russo Gonzales falou aí cara tá ótimo eu não vou ninguém vai brigar com o padroeiro dos historiadores protestantes não são justo o Gonzales eu escrevo embaixo de quase tudo que ele escreve gente só fã e ele é um lindo um querido meu Deus é isso aí Cacau eu acho que fechou bem não precisamos acrescentar mais nada não então é isso gente foi demais esse papo aqui todas essas reflexões sobre a ceia e fechando aí com essa fala da Cíntia nos fazendo refletir em tantas coisas que você tome esse BT Cast assim como quem toma do pão e digira em práticas mas que o Senhor nos abençoe que tenhamos aí sempre essa nossa comunhão fortalecida na nossa união com Cristo na nossa união com os nossos irmãos ah eu quero agradecer ao Bibo Cacau André o Alex que não está aqui com a gente por terem comprado essa ideia desse BT Cast Origens por terem participado aí comigo dessa empreitada não me deixaram sozinha e eu espero que vocês gostem aí dessa série se não ouviu os outros ouça mas vai ter mais né esse aqui não é o último não né é o último que nós pensamos sim aqui em Serra é uma trilogia tudo que é bom é uma trilogia né olha só não nós vamos inventar uma segunda trilogia talvez não seja tão bom quanto a primeira já que a gente aprendeu com o George Lucas que geralmente não fica tão bom mas a gente vai ter a Cíntia vai voltar em outros episódios vai vai sim João né já está anotado é João já dei a dica gente estou esperando é isso até a próxima galera um abraço tchau tchau este podcast foi editado por Bibotalque Produções